Este é o Bob Dente. Bob Dente é um menino ativo e muito inteligente que gosta de cuidar muito bem das suas coisas. Bob Dente ajuda sua mãe em casa, brinca com seus amigos e tira boas notas. Bob Dente está sempre atento à sua saúde. Vai ao médico direitinho e ao dentista. Principalmente quanto aos seus dentinhos, Bob Dente sabe que um sorriso bonito e saudável é super importante. E que se ele não cuidar dos seus dentes direitinho, eles podem sofrer com as cáries e outras doenças que atingem nossos dentes. Essas doenças são causadas por bichinhos chamados bactérias, que gostam de viver nos restos de alimentos que a gente come. Bob Dente vai à escola todos os dias e tem muitos amigos. Ele gosta muito de estudar, mas também adora a hora do recreio, onde ele pode brincar e fazer um lanchinho. Mas ele percebe que os seus amiguinhos não escovam os dentes após o lanche, como ele faz. E eles correm sérios perigos de ter problemas nos seus dentes. E Bob Dente não pode deixar isso acontecer. Julinho, você precisa ir escovar os seus dentes, porque você pode ficar com cáries e pode até perder seus dentinhos. Ah, Bob, não enche! Não tenho tempo pra escovar os dentes. Além do mais, é muito chato. Eu prefiro brincar. Mas Julinho, é sério! Você não quer cuidar dos seus dentes? Já pensou perder os dentes e ficar banguela igual a um bebezão por aí? E já pensou que pode ser desagradável para os outros ficar perto de pessoas que não escovam os dentes? Sabia que dá pra perceber pelo cheiro? O Julinho não sabe o perigo que está correndo. Minha mãe e meu dentista falaram que temos que usar o fio dental e escovar os dentes depois das refeições, porque podemos ter problemas com a saúde da nossa boca. Isso não é legal. Vou ter que ajudar meu amigo. Boa noite, mamãe. Já jantei e agora vou dormir. Boa noite, filho. Ó, não esquece de escovar os dentes antes de dormir, hein? Claro que não esquecerei, mamãe. Vou escovar os dentes direitinho. Oh, não! Meu sensor de dor de dente está pitando. Vamos ver quem está precisando da minha ajuda. É o meu amigo Julinho. Ele deve estar precisando da minha ajuda. Poxa vida, que dor no meu dente. Bem que meu amigo Bobidente me avisou que eu precisava escovar e cuidar dos meus dentinhos direito. E agora? O que eu faço pra essa dor passar? Julinho! Julinho! Abra a janela, por favor! Bobidente! O que você está fazendo por aqui? Julinho! Eu vim te ajudar. Sabia que você estava com dor de dente. Sabia? Como você sabia? Ah, Julinho, eu preciso saber se você confia em mim e se pode manter um segredo. Eu posso te ajudar, mas você vai precisar confiar em mim. Eu confio. Você tentou me ajudar, falando que eu ia me dar mal se eu não cuidasse dos meus dentinhos. Eu sou o Super Bobidente e estou aqui para acabar com as bactérias. Minha nossa! Super Bobidente? Isso, Julinho. Eu sou um super-herói e vou te ajudar a manter seus dentes limpinhos. Ah, tá! E o que eu faço? Então, eu vou precisar que você fique com a boca bem aberta. Minha nossa, Bobidente! Espero que eu não te engula. Eca! Isso aqui está uma sujeira. E esse cheiro? Nossa! O Julinho não cuida bem dos dentes mesmo. Uh-oh! Sinto que estou sendo espionado. Logo, logo vou encontrar as... Bactérias! Tentaram me pegar desprevenido. Ora, ora! Quem será que se atreve a entrar no meu reino? Uh! E com uma escova de dentes ainda! Meu nome é Super Bobidente. E eu vim aqui para ajudar o meu amigo Julinho a acabar com vocês. Seu amigo Julinho é meu melhor parceiro, sem escovar os dentes, comendo bastante doces, deixando todo sujo. Por que ajudá-lo? Porque eu sei que ele ainda não aprendeu a importância de cuidar bem dos dentes dele e posso ajudá-lo a aprender. Agora vou acabar com você! E eu vou acabar com a sua limpeza! Bactérias, soldados! Atacar! Vou usar uma das minhas armas! Super Fio Dental! Ação! Não pense que vai ser tão fácil assim! Julinho ajudou a alimentar muitas dessas bactérias! Minha nossa! Olha toda essa placa bacteriana! E esse pártero! Se o Julinho soubesse que tinha tudo isso de sujeira na boca dele, teria cuidado melhor dos seus dentes! Nossa! Elas são muitas! Ai, vou ter que pedir ajuda! Escovinha! Ah, meu amiguinho! Ajude-me a combater essas bactérias! Oh não! Você vai conseguir me deter! Depois de hoje, os dentes do Julinho não serão mais destruídos! Isso, Escovinha! Vencemos! O Julinho está livre dessas bactérias! Agora precisa continuar cuidando dos seus dentinhos de maneira correta! Hum, agora vamos finalizar essa limpeza com o super enxaguante bucal, com flúor, para destruir qualquer vestígio das bactérias que moravam aqui! É isso aí! Limpeza concluída! Tchau, Mãe! Tô indo para a escola! Bom dia, Julinho! Bom dia, Bob Dente! Que noite, hein? Ainda bem que eu não te engoli! Julinho, o que você aprendeu com a nossa aventura de ontem? Ah, Bob, aprendi que é muito importante cuidarmos bem dos nossos dentes! Porque as bactérias gostam de sujeira! E quando não escovamos os dentes, podemos até perdê-los por causa das bactérias! E você sabe como as bactérias fazem a gente perder os dentes? Hum, não sei não! Como é? É através das cáries! As cáries são causadas quando não escovamos os dentes direito! Quando a gente come e não escova os dentes após as refeições, as bactérias é que comem os restos de comida que ficam em nossa boca! E quanto mais elas vão comendo, mais e mais bactérias vão nascendo! Essas bactérias comem esses restos e fazem xixi nos nossos dentinhos! E é esse xixi que estraga nossos dentes! Se deixarmos, todas essas bactérias fazem tanto xixi que abrem buracos nos nossos dentinhos! Não podemos deixar as bactérias fazerem isso com os nossos dentes, se quisermos ter um sorriso bonito! Bob Dente, você quer dizer que temos que escovar os dentes toda vez que comemos alguma coisa? Sim, porque se não escovarmos, as bactérias começam a comer os restos de comida que temos em nossa boca! E aí, já viu! Você pode até ter cáries! Tá, mas é que eu tenho uma escova tão dura! Pensando nisso, eu comprei isto pra você! Essa é uma escova que tem cerdas bem macias, assim você consegue eliminar melhor as bactérias! Oba, obrigado! E é só esfregar, certo? Não é bem assim! Veja, primeiro que você tem que escovar os dentes depois de todas as refeições, pelo menos três vezes ao dia! Antes disso, você passa o fio dental, que é pra tirar os restinhos de comida que ficam presos entre os dentes! Agora, pegue a sua escova e vamos escovar os dentes juntos! Na parte onde mastigamos, temos que fazer um trenzinho, que vai para frente e para trás! Na parte de fora dos dentes, temos que fazer bolinha! E na parte de dentro, fazer a vassourinha! E pronto! Parece difícil, mas é só começar a fazer certinho, que você verá como é fácil! Mas Bob, ok, posso escovar certinho meus dentes! Mas por que meus são tortos e os seus não? Meus dentes também eram tortos! Agora, eu uso o aparelho ortodôntico! Olha só! Bob Dente, sua ajuda foi muito valiosa! Agora, eu entendi! E vou começar a cuidar bem dos meus dentinhos! Tchau, Bob Dente! Pois é! Mais um amiguinho que aprendeu como é importante cuidar bem dos dentes! Que bom que podemos ajudar mais uma pessoa! Não é, escovinha? E vocês, amiguinhos? Vão cuidar bem dos seus dentinhos? Tchau, cabra! Tchau, cabra! Obrigado.